E olha, gente, pra você que curte motocicletas de grande porte, a Honda renovou toda a sua linha 650. Pois é, acompanha com a gente como ficou. A Honda renova a família 650, preservando as características que tornaram a Naked CB650F e a esportiva CBR650F, modelos altamente desejados entre os admiradores do segmento de alta cilindrada. Em sua versão 2019, ambas chegam nas novas cores laranja e vermelho, além do exclusivo preto perolizado, somente na Naked. E estarão disponíveis em toda a rede de concessionários até o final deste mês. Essa inédita configuração em laranja disponível tanto na CB650F como na CBR650F e a preto perolizado, apenas da Naked, traz o grafismo característico da linha CB atualizado, com uma combinação de cores, mais contrastes e que reforça o visual diferenciado de ambos os modelos. A adoção de tons mais escuros na carenagem da CBR650F e no paralama dianteiro da CB650F garantem um visual mais agressivo e esportivo para as motocicletas. Esse layout renovado é repetido também no novo tom de vermelho disponível para a linha 2019. Destaque também para o renomado motor de quatro cilindros em linha com duplo comando no cabeçote, genuíno herdeiro de modelos que há décadas colocaram a Honda no ápice da produção mundial de motocicletas em termos tecnológicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.